Vamos seguir falando aqui do Bolsonaro, porque ele rebateu a apresentadora Xuxa Meneghel, que o chamou de genocida e pediu para que os apoiadores dele deixem de segui-la nas redes sociais. Paulinha, a declaração ocorreu após o Bolsonaro ser vetado de assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro por não ter se vacinado, é isso? Exatamente, então vamos partir do vídeo, desse vídeo em que o Bolsonaro fala sobre isso, que aliás foi publicado lá no perfil da Xuxa, seguido do texto que a gente vai conferir daqui a pouco. Então agora o vídeo do que disse Bolsonaro. Por que o cartão, o passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vazando. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que ele tomou a vacina. Bom, então ela publicou esse segmento, a Adriles já está esclarecendo aqui que ele não foi barrado, mas havia ali essa premissa de apresentar a carteira de vacinação para poder assistir a esse jogo, coisa que o Bolsonaro não queria fazer. E aí vamos ao texto então da Xuxa Meneghel. Ela disse assim, eu lhe respondo por que, senhor presidente? Porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e as organizações mundiais de saúde pedem e exigem a todos no mundo. Porque quem não faz isso, não segue as regras mundiais, é genocida. Aí ela usou letras maiúsculas. E ainda tem gente que vai querer argumentar. Adriles. E aí ela diz, por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo. E você que é a favor da vida, assine o impeachment agora e ela marca o perfil arroba vidas brasileiras. E então o Bolsonaro foi lá no Twitter e comentou uma publicação que trazia isso que a Xuxa pôs nas redes sociais dela. Olha o que ele escreveu, olha. Se você apoia a Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos. Bolsinho, diálogo. Para que possamos sempre melhorar e unir nosso país. Foi bem, Bolsonaro. Construindo o pavilhão. Rei dos bairros. Palmas para Bolsonaro. Isso é diálogo. Bolsonaro gostou isso. E aí é importante lembrar que... Bolsonaro deu um bairro na Xuxa, só para reiterar. Deu um bairro. Em entrevista aqui ao nosso Pingus nos Is, né, Vini? Sim. Bolsonaro falou a respeito dessa questão da vacinação. Então vamos conferir o que ele disse. Olha, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos. A minha imunização está lá em cima. Para que eu vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar 10 reais na loteria para ganhar dois. Não tem cabimento isso. Para mim, a liberdade é acima de tudo. Se o cidadão não quer tomar a vacina, é um direito dele. E ponto final. Muito bem, Paulinha. Esse, então, é o bom resumo da treta do não convide para a mesma festa entre Bolsonaro e Xuxa Menecão. O Zoe, vamos começar de uma maneira leve e descontraída. Você assistia a Xuxa na infância, lá em Cuba, ou não? Xuxa, a menina que acabou de nascer. Não, não assistia. E se tivesse acontecendo agora, o programa e tal, eu não assistiria e não deixaria minhas irmãs assistirem. Jamais. Jamais. Por qual razão? Porque eu não gosto dela. Entendi. Por qual razão? Porque falou mal do Bolsonaro. Não, não gosto das ideias que ela propaga. Quais são as ideias que ela propaga? Lacrosfera. Lacrosfera. Lacrosfera de uma maneira geral. Ela tem uma ideia de... Mas é bom, sabe por quê? Comecei a gostar hoje dela, sabe por quê? Porque sou prova que chamam o Bolsonaro de extremista, antidemocrático, mas sou prova que são eles, acúceos do que você faz. São eles os antidemocráticos, que não respeitam opinião contra e por isso falam, para de me seguir. Se você apoia o presidente, se você apoia tal coisa, para de me seguir que eu não te quero aqui. Agora, quem é lembrar da Xuxa? Ninguém é lembrar da Xuxa. Aí ela precisa... Eu lembro da Xuxa. Não, pera, óbvio. Mas agora... Agora, ela ganhou mídia. Por quê? Porque sabe que é crítica... Sim, ok, mas sabe que agora está nas manchetes por causa do Bolsonaro. Sabe que é criticar o Bolsonaro? Dá likes, vai aparecer em manchete, entendeu? Devido à mídia. Você acha que ela está querendo lucrar, então? A Xuxa está querendo aparecer. Com certeza, está querendo e conseguiu. Mas você ferrou, porque o presidente saiu super bem. Até o Joel concordou que o Bolsonaro... É, vai dar a resposta. Vou te falar, a postura que a Xuxa teve, com a postura do Bolsonaro, eu achei a do Bolsonaro mais democrata. Com certeza. Sabe por quê? Achei bem democrata a postura. A Xuxa, ela saiu antipática dessa história, né? Um tom meio autoritário, meio estridente, meio radical no sentido de chamar todo mundo de genocida, que não concorda e nem fala comigo, para de me seguir, não sei o quê. Isso é uma pessoa que está afastando. Isso é um tipo de postura que eu até entendo que ela está cansada, todo mundo tem seus problemas, mas é um tipo de postura que afasta as pessoas, que destrói conexões. Se a gente quiser, e ela está numa luta importante, se a gente quiser trazer e convencer mais pessoas a se vacinar, como, por exemplo, eu quero convencer a Zoe a tomar a sua vacina... Você acha que você vai conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero também convencer. Mas eu sei que se eu apenas afastá-la, quiser... Ontem foi assunto do moço. Hostilizá-la por não tomar vacina, isso não funciona. A pessoa vai se endurecer ainda mais. O que você tem que mostrar é o que o Bolsonaro sempre esquece também. É ameaçar, né? O que tem que fazer é ameaçar. A ameaçar não tem que fazer. Se não tomar, não tem. Não tem que fazer isso. O que tem que fazer, do ponto de vista do diálogo, é o seguinte, olha, lembra dos benefícios que você traz, mas não é só para você. É para a coletividade. Olha como o Brasil está conseguindo baixar os seus casos. Compara isso com países que não estão vacinando direito. Tem países que estavam melhores que a gente lá atrás e que agora estão tendo mais mortes, porque não ligaram tanto assim para a vacina, não foram atrás. O Brasil está vacinando. E a população brasileira é muito pró-vacina, ela quer se vacinar. Até quem critica, no geral, quem critica a vacina, inclusive pessoas aqui da Jovem Pan, foram se vacinar. Então, isso é o que acontece no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora, tem lugares que muita gente é contra a vacina e não se vacinam. As pessoas estão morrendo. Elas estão pegando a doença e estão morrendo. Mesmo pessoas que tinham baixo risco, ou a pessoa que tinha o baixo risco, não vai morrer, vai ficar bem, mas pega e passa para outra, que aí, sim, tinha o risco maior. Então, é importante que todos se vacinem, até mesmo você, que tem um baixíssimo risco de morrer. Porque, ao se vacinar, você reduz a chance de contrair e reduz a chance de passar para o próximo. Por isso que é uma política pública. Não é só uma coisa individual. Ah, é só pelo meu benefício que eu me vacino. Não. É pelo seu benefício também. Muito bem. Mas é pelo benefício de todos. E é isso que faltou na fala do Bolsonaro. Ele só considerou o benefício ou não individual que ele julga ter da vacina. Ela está proporcionando as vacinas Eu quero ouvir o nosso querido Adriles Jó, justamente nesse sentido, porque eu acho que existem alguns pontos nesse comentário que o Adriles pode fazer agora. Porque é uma artista renomada, enfim, todo mundo conhece a Xuxa, tem uma trajetória aí, que coloca, em primeiro lugar, a politização. Coloca a questão política em primeiro lugar. Não está colocando em primeiro lugar a politização. Não, não é todo mundo. Está colocando em novo. Hoje a política virou um entretenimento midiático. Essa pergunta que eu te faço, Adriles, é estratégico da Xuxa se posicionar dessa forma? Enfim, dizer que, olha, quem apoia o Bolsonaro deixa de me seguir, tchau, não quero que me acompanhe. Enfim, o que tem a ver uma pessoa que goste do Bolsonaro e também vem a gostar, por exemplo, do trabalho da Xuxa e acompanha a Xuxa? É uma estratégia que vem de um sintoma de uma inversão de um discurso midiático, que tenta demonizar de toda forma o Bolsonaro. O Bolsonaro fez muito bem, eventualmente, em acolher aqueles que a Xuxa queria dispersar. A Xuxa fala que, eventualmente, não quer nenhum bolsonarista nas suas redes. O Bolsonaro fala que quer todos os xuxistas nas suas redes. O xuxista. O xuxista. Os baixinhos, né? E aí, se a gente voltar uns 2 mil anos, a gente percebe que Cristo só andou com quem concordava com ele. Cristo só andou com boa gente. Quem é a boa gente pura e sacrosanta? São os xuxistas ou são os bolsonaristas? Cristo percebia que andar com outras pessoas poderia melhorar as outras pessoas. Não necessariamente, como as nossas bisavós falavam, cuidado, não ande com fulano, porque fulano é uma influência. A sua boa influência, e esse é o método cristão, é o método de diálogo, o método dialético, de convencer o outro a uma virtude e do outro tentar convencê-lo de uma virtude que você não sabe que tem, ou, eventualmente, de um vício que possa ser defenestrado seu, em nome desse diálogo. Ou seja, o princípio do Bolsonaro é o princípio dialógico, o princípio de uma mídia é o princípio de massacre, perseguição e condenação a toda e qualquer pessoa que se coloca ao lado, eventualmente, de direita ou conservadora ou bolsonarista. E esse princípio é encampado pelo próprio judiciário do país na persona ditatorial do STF, que persegue, prende e cala pessoas nesse sentido. Então, a gente está vendo essa metáfora entre a Xuxa e o Bolsonaro é uma metáfora do que acontece no discurso militar de conto. O mundo que se vive, Adriles. Olha só, olha só. Deixa eu terminar o comentário, por gentileza. Para contrapomar uma coisa que você falou, o que o Bolsonaro fala em relação à liberdade de expressão e de opinião é que não existe exatamente um consenso em torno de pressupostos científicos que a Xuxa fala de maneira quase que veemente, você não tem o direito de contestar. Adolescentes e crianças, eventualmente, são baixíssimos vetores e têm pouquíssimos sintomas do Covid. Pessoas, por exemplo, pilotos de avião estão fazendo protesto e pode ter algum risco maior de trombose. Pessoas, principalmente, que já tiveram adultos jovens, podem ter um risco um pouco maior de miocardite. E a imunidade natural está sendo, sim, contestada e verificada em muitas pessoas, como o próprio Bolsonaro. Então, é nesse sentido de uma responsabilidade, olhando, sim, pressupostos científicos que o Bolsonaro fala. A Xuxa fala em nome de um autoritarismo da mídia que persegue e cala e prende qualquer princípio que seja alinhado, entre aspas, ao bolsonarismo que, eventualmente, fala em liberdade. Ou seja, é a inversão completa das coisas. Joel, em seguida, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Bom, primeiro ponto quanto à vacina que o Adriles falou. Claro, você só pode dar a vacina quando você já tem algum estudo, algum dado sobre ela, saber quais são os efeitos colaterais. A vacina que está sendo distribuída para os adolescentes, a da Pfizer, teve amplos estudos, conhecemos bem. O que não dá é basear suas conclusões num caso ou outro que você ouviu no WhatsApp de acha que alguém morreu por aquilo. Isso é que não é sério. Não é exatamente isso. Isso é que não é sério. Agora, vamos ao ponto, Adriles. Vamos ao ponto. Vamos ao ponto. Nesse caso, o Bolsonaro demonstrou tudo isso que você está falando. Abertura ao diálogo, chamou as pessoas. Agora, se você atribuir isso, essas características, ao que é o bolsonarismo, de maneira geral, ou mesmo o próprio Bolsonaro lá atrás... O que é o bolsonarismo? É o discurso. O que é o bolsonarismo hoje? Sabe o que aconteceu com o outro dia? Me fala uma coisa autoritária do Bolsonaro hoje. Posso te falar uma coisa do bolsonarismo? Uma só. Posso te falar uma coisa? Um bolsonarista agrediu fisicamente um repórter, graças ao seu discurso. Ah, Joel, mas aí não dá, Joel. Peraí. Graças ao seu generalizado. O Petit, o cara do PCO bateu no cara do PSP. Então, a Xuxa também não generaliza, mas você pega a Xuxa e fala... Ela está generalizando. Você está generalizando com base na Xuxa. Ela está generalizando, falando que todas as pessoas que seguem o Bolsonaro são absolutamente agressivas. Você fez igualzinho a Xuxa. Ela está generalizando. Você fez igualzinho a Xuxa, você é a Xuxa nessa conversa. De que forma? Dizendo, ah, todo mundo que é de esquerda é contra, porque o Bolsonaro... Eu não falei em momento nenhum, eu falei de esquerda, cara. Falou a mídia de esquerda, sim. Eu falei que a mídia demoniza e persegue. Mentira, mentira. Mentira, mentira. E cala pessoas bolsonaristas. Está generalizando. Posso terminar, Paulo? Posso terminar, Paulo? Eu acho que vocês falem daquele jeitinho que eu gosto. Estava indo bem. Não interrompa. Pode alterar o tom? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar aqui. Então, e sim, existe um autoritarismo de esquerda no discurso, assim como tem um autoritarismo seríssimo de direita, que muitas vezes você, Adrílis, alimenta. Que outros influenciadores alimentam. E que o próprio Bolsonaro, ao dizer que vai fuzilar os comunistas ao fazer o discurso de ódio? Metáfora. Ah, daí é tudo metáfora. Então, a Xuxa era metáfora. Eu não sei que 15 que ele falou. A Xuxa era metáfora também. Não, ela falou a sério. Ela falou a sério. Então, é tudo metáfora, Adrílis. A questão é a seguinte. Vamos ser sérios. É o seguinte, Adrílis. Ou você faz um discurso para unir ou para separar. Eu espero ver no bolsonarismo mais discurso de união. Mas o Bolsonaro está com esse discurso de união. Eu quero ver, vamos ver. Aí foi o caso. A gente já está duas semanas noticiando várias coisas sobre posicionamentos do Bolsonaro que estão bem moderadas. Esse tweet dele eu achei bom. Eu quero ver se o bolsonarismo, ou seja, um movimento maior, vai incorporar isso também. É a sua vez. O que a gente vê hoje é um judiciário que prende, persegue, cala, persegue vozes bolsonaristas. O que a gente vê hoje é uma mídia que fala 24 horas mal de qualquer... Não é verdade. Você está generalizando. De fala do Bolsonaro e de seguidores do Bolsonaro, ao ponto do William Bonner dizer que todas as pessoas nas ruas no 7 de setembro eram golpistas... Nem ele falou isso. Falou, sim, senhor. E que estavam manchando o verde e amarelo da nossa bandeira. Aí, eu te pergunto, existe uma hegemonia de uma ditadura, de um princípio ditatorial que persegue o Bolsonaro? Onde está o elemento ditatorial do discurso do Bolsonaro que simplesmente fala em liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, liberdade de aceitar caso as suas condições de saúde não sejam propícias? Direito à vida, Adriles. Direito à vida é básico. Direito à vida é básico. O que se chama de discurso bolsonarista hoje? O cara ameaçou as eleições com ditadura. Deixa eu falar. Falou que ia ter eleição. Falou que ia ter eleição. Joelzinho, Adriles, Adriles, só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que funciona hoje? Certo. Todo mundo vive em guetos e turmas. Então, por exemplo, você pega a Zoe Martínez. A Zoe Martínez sai para jantar lá. Aí, tira uma foto. Sai hoje para jantar e tal. Quem que está lá? Todos que pensam igual a Zoe Martínez. Adriles e Jorge... Só um minuto. Adriles e Jorge... Eu já tenho que contar um dia na semana passada. Calma. Adriles e Jorge saem para jantar com quem que ele sai? Eu janto com todo mundo. Leda Nagli. Aí é que está. Aí é que está. Eu janto com todo mundo. Já é de esquerda. Não é de gente igual a ele. Não, é não. Não é mesmo. Janta com o Djamila Ribeiro. Janta com... Enfim. Eu nunca vi a Djamila na vida, cara. Janta com vocês. Janta com vocês da direita. Pois é. O que eu acho que a gente tem que pregar aqui, a gente que tem o poder do microfone na mão, e esse microfone da Jovem Pô é poderosíssimo, é o seguinte. Conspeção. Eu acho que as pessoas podem ter e devem ter o direito de discordar. Mas eu acho que as pessoas têm uma certa obrigação, até pela questão mental, de conviver com quem pensa diferente de vocês. É a democracia, né? Só um minuto. Quando a gente convive com quem a gente diverge, eu acho que a gente cresce como pessoa. Com certeza. E emburrece, por muitas vezes, quando a gente só fala com aquele que pensa... Não é a mesma coisa que a gente. Parar de prender as pessoas, cara. Por um crime de opinião. Só que isso é STF, eu estou falando de STF. Mas tem que chegar. Espera aí, você está entrando no STF. Eu estou falando do debate público brasileiro como está. Só um minuto. Pensa que não. Não vai ser direito ao Bolsonaro. Esse diálogo, hoje em dia, ele está muito debilitado. Muito debilitado. Porque, podem olhar, quando, por exemplo, chega no jantar lá do Adriles Jorge, com aquela nata, aquela casca, que só pensa igual o que o Adriles pensa. Chega um cara de esquerda lá. Ele vai ser mal visto. Os caras vão olhar assim. Pô, os caras e tal. Chega um cara de direita... Não tem que ver. Espera aí, Adriles. Chega um cara... Espera aí, mas deixa eu falar. Você fala fake news aqui pra cacete e eu não interrompo. Então, deixa eu falar. Fala. Às vezes, fala assim. Então, aí o que acontece? Aí o Joel Pinheiro da Fonseca janta com os caras também mais alinhados com o que ele pensa. Chega alguém de direita... Espera aí. Espera aí, espera aí, pô. Espera aí. Essas metáforas estão erradas, então. Espera aí, mas várias metáforas suas estão erradas, Adriles. Eu sou um cara que tem 80% dos meus amigos que são de esquerda. Adriles... Você me usar para essa metáfora não funciona. Não, eu entendo, mas é o que transparece. Eu tenho uma trajetória de direita. Eu sou amigo do Vini, que é chão de fábrica. Só um menino, outro Adriles. As pessoas, infelizmente, hoje, estão se juntando em guetos e, por muitas vezes, não dialogando com quem pensa diferente. Eu acho verdade. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso, não eu. E está chato. O legal é justamente isso. É você botar uma pessoa que você não concorda, frente a frente, conversar, dialogar. Foi o que eu falei no meu comentário. Só que as pessoas hoje não têm a maturidade política de separar uma relação que ela tenha com o que ela pensa politicamente. As coisas, elas são misturadas. Então, por exemplo, se o cara é de esquerda... Então, vejam só os artistas. O cara deixa de ouvir uma música que ele gosta... Não, eu ouço Chico Buarque. Eu não estou falando de você, Adriles. As coisas não gírem em torno de você. Espera um minuto, eu estou falando. As pessoas deixam de ouvir um artista, deixam de assistir um espetáculo, porque o cara vai lá e apoia o Lula. Ou as pessoas deixam de seguir um outro artista sertanejo e tal, porque o cara gosta mais do Bolsonaro. Ou seja, ele está colocando a política acima da relação. Eu acho que isso é um erro. Aonde que começou isso, Paulo? Deixa eu só falar. Isso começa lá atrás. Exatamente. Aonde que começou isso? Não é uma questão de quem começou. Começa no PT. Começa no petismo. Exatamente. Aí você tem razão. Existiu uma hegemonia sociocultural, hegemônica, de uma esquerda, que tem 20, 30 anos. Começou quando? 2018, setembro, outubro de 2018, nas eleições do Bolsonaro, enquanto artistas que você citou começavam a dizer, se você apoia esse homem, o Jair Bolsonaro, você é fascista, você é nazista, você é racista, você é machista. Começou antes com o Lula dividindo as pessoas entre ricos e pobres. Então, Andriles, mas nós temos que pregar a união agora. Começou com a esquerda. Isso é história. Mas nós temos que pregar a união. É isso que eu estou querendo dizer. Vai lá, Júlio. Vamos contar uma coisa. Seguida finaliza o Joel. Está acontecendo uma coisa muito recente, porque foram mais de 14 anos do PT no poder. A esquerda tinha total força no Brasil e a direita, os conservadores, tinham medo de falar, sou conservador. E agora começaram a conversar uns com os outros, falaram, nossa, temos ideias realmente muito parecidas, vamos nos unir. E é isso que está acontecendo. Presas, perseguidas, caladas. Pois é, exatamente. Esse que é um problema. Exatamente. É de um lado só. E outra coisa. É de um lado só. Só uma coisa. Vai. Você falou que muitas pessoas param de seguir artistas por divergir das suas opiniões políticas, mas eu tenho muito seguidor que é de esquerda e hoje em dia manda mensagem para mim falando, eu era esquerdista, comecei a te seguir só para dar risada do que você postava, até que um dia ali alguma coisa que você postou fez sentido, eu tenho print e depois eu posso até mostrar para vocês no almoço, e falaram, ah, você conseguiu me convencer com os argumentos, e agora sou de direita. O Vini está vindo para o centro, graças a mim. Joel, fecha. Posso finalizar isso aqui? Eu vou dar um exemplo do que a gente está vivendo hoje. Eu publiquei meu artigo na Folha de São Paulo, todas as terças-feiras, inclusive, eu tenho um artigo lá. E esse artigo que eu publiquei ontem é uma chamada só do artigo, em que eu faço a pergunta, só Bolsonaro mente, eu tive pessoas tanto do lado bolsonarista quanto antibolsonarista vindo me xingar, uns porque eu estava atacando o Bolsonaro e outros porque eu estava defendendo ou relativizando o Bolsonaro. Esse é o grau da polarização hoje, óbvio que ninguém leu o artigo, não queria nem saber do que se tratava. Esse é o grau da polarização. Ela começou no Brasil com o discurso do PT, um discurso que começou as duas coisas, o discurso de ódio contra quem é diferente, ou contra quem é assim, ou contra a oposição, e também com a coisa das fake news, de inventar uma imprensa paralela ali que tentava bater na imprensa tradicional, profissional. Muito bem. Começou com ele. Agora, o bolsonarismo pegou isso e hoje em dia levou até adiante. Então, o que a gente vive hoje, essa loucura, esse ódio, e eu posso te dizer, Adriles, se você só tem alguma ilusão de que o bolsonarismo hoje em dia, as pessoas que seguem, gostam do Bolsonaro, são tolerantes, eu não sei que mundo você está vivendo. Você vive num mundo em que você só convive com iguais, Adriles. Não, João Bia, deixa eu falar. Isso, pra mim, é insultoso. É uma mentira, para. Mentira, que insultoso. É só você ver as fotos. Não, não, não. Não é foto. É só ver com quem frequenta. Eu convivo com gente de todos os estretos ideológicos e políticos. É muito mais fácil. Hoje em dia, a galera só quer conversar com quem fala a mesma língua, pô. Isso é fato. Olha, existe isso que você falou, Paulo. Realmente, existe isso que você falou. Mas quem é? Preso, perseguido, tolhido, expulso de redes sociais. É quem ameaça. É, eventualmente, quem é... Preso? A esquerda, ninguém ameaça, tá? Beleza. A esquerda foi expulsa de rede social também. Turma, eu só preciso ir para o break. Um minuto e a gente vai voltar. É gente de direito. Paulinha, você queria dar um recado em relação à Xuxa? Não, só pra quem é fã da Xuxa e continua seguindo a Xuxa. Teve uma notícia recente de entretenimento. A Xuxa vai apresentar, junto com a Drag Queen e a Icaro Kadoshi, o Caravana das Drags, no Amazon Prime Video. Foi um anúncio bem celebrado. Teve até uma discussão, lembra? Que se ela ia fazer o Drag Race ou não ia. E aí, junto com a Drag, Icaro Kadoshi, que é super experiente, bem legal, ela vai fazer aí essa apresentação desse reality no Amazon Prime Video. E acho que até por causa de algumas polêmicas que, às vezes, vira e mexe, a Xuxa tá envolvida também em algumas... Teve aquela questão também, às vezes, que ela falou... Do Chiqueira, lembra? E a vacina testada em presidiários, gente. E dos presos, lembra? Isso, que ela queria que os presos fossem cobaias das vacinas, né? Eu acho que a Xuxa poderia até usar desses exemplos em que ela foi cancelada e talvez muita gente deixou de seguir ela por não entender, talvez, o que ela queria dizer, pra também chamar essas outras pessoas por um diálogo, por um convencimento, né? Porque se você taxar todo mundo que segue o Bolsonaro de genocida... Não tem condição e vai contribuir pra que eleja de novo o Bolsonaro onde vem. Você tem uma história típica, né? Não, essa semana eu almocei com um amigo que tava comprando uma casa e o dono ficou sabendo quem era a pessoa e falou não vou vender a casa pra essa pessoa porque tenho profunda divergência política com a gente pessoa. Então a gente vê a hipocrisia da esquerda. Eles acusam a gente do que eles são. radicais, extremistas. Olha só. Fala, Jô. Jô, e você se revoltando contra algo que de fato é ruim, essa intolerância, esse autoritarismo do discurso, modo de ser, você cometeu isso. Você acabou de generalizar, dizendo quem é da esquerda é assim, são extremistas, são perigosos, são violentos. Isso também não é verdade. Na verdade, como eu encaro a minha participação no debate público é em larga medida tentando fazer com que aconteçam conversas minimamente... É o conciliador dos povos. É óbvio, é o que eu tento fazer. Não consigo. Não consigo. Mas é o que eu tento fazer. E eu estou em diversos... Eu estou aqui, estou na UOL, estou na Folha, estou em diversos âmbitos também, tentando mostrar o seguinte, quando a discussão deixa de ser sobre os assuntos, coisas que importam para o país e passa a ser sobre os tipos que eu projeto em cada lado, ah, então quem está do lado do Bolsonaro é o genocida, é o machista, é o estuprador, é o cara horrível, é o patriarca hipócrita. Ou o contrário. Não, quem está do lado da esquerda são os maconheiros, os humanas, os comunistas, acabou o debate, acabou a possibilidade de debate público. E se isso acontece, a gente ruma para a destruição do país. Três horas e cinquenta minutos, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan esta quarta-feira, terminou o feriado, o negócio era para estar um pouquinho mais, só um minutinho, gente, eu estou voltando aqui para o rádio, existe uma coisa chamada calma, tempo e acima de tudo, noção de grupo, né, uma coisa importantíssima isso aqui para a gente entender que o Paulinho aqui está seguindo uma regra que aí é colocada, né. Nós estamos aqui discutindo antes do intervalo comercial justamente essa treta da Xuxa com o Bolsonaro. Nós aqui, para quem nos acompanhava por imagens na Panflix e no nosso canal do Morning Show no YouTube, estávamos conversando justamente sobre alguns casos que Zoe Martínez trouxe, por exemplo, de um cara que tentou vender o seu apartamento, aliás, comprar um apartamento, e aí, enfim, o negócio não saiu porque era um bolsonarista, certo, Zoe? A Zoe não vai falar nomes aqui porque envolvem nomes de alto escalão, certo? E eu queria responder o que eu... Deixa eu falar para mim. Sim, é rapidinho, é uma frase que o Joel falou, que eu generalizei, eu simplesmente falei que os que chamam os de direita de radicais são os radicais, e dei o exemplo claro do cara que chamou o meu amigo de radical, que não concorda com ele, com extremista, genocida, blá blá blá, tá? E está fazendo a mesma coisa e acusa o meu amigo de ser o... Só um minuto, vamos passar para o Adril, e em seguida eu passo para você encerrar, por favor. Agora sim, Drelinho, faz seu comentário. Há um consenso aqui, há um consenso aqui de que existe realmente uma guerra de narrativas, uma guerra de bolhas, uma guerra de ideopatias. O que eu discordo fundamentalmente de todos aqui é que existe um sistema opressivo de esquerda que domina redes sociais, meios de streaming, redações de jornais, grande mídia, entidades socioculturais, isso tudo é aparelhado. Esse ódio que existe, entre aspas, direita e esquerda, é sintoma de uma hegemonia cultural que não é só no Brasil, que é mundial de esquerda. As redes sociais banem quem? As redes sociais perseguem quem? Calam quem? Censuram quem? O judiciário no Brasil persegue quem? Olha, o Donald Trump foi censurado e banido o Twitter. Então, assim, essa bolha que a gente está dizendo, ela não assume que existe um princípio de pluralidade. Se você tivesse distribuído pessoas de ideologia diferentes de direita e esquerda, haveria, sim, um princípio de uma democracia. Hoje, o que existe no mundo é uma ditadura sociocultural subliminal de esquerda. Turma, chega desse assunto. Vamos seguir aqui.